Sou um bebê esquilo no Minecraft e terei uma vida muito agitada, até mesmo com o gato me perseguindo e eu ficando mega gigante. Enfim, já dei muitos spoilers. Qual o seu animal favorito? Comenta aí. Deixa eu dar uma olhadinha nas minhas nozes aqui, deixa eu ver. Ah, que nozes bonitas. Eu gosto, na verdade, de dormir com minhas nozes. Afinal de contas, eu sou um esquilo bebê. Ah, na verdade, isso aqui é minha forma mais humanoide. Deixa eu ver aqui, ó. Minha forma esquilo. Bem, deixa eu descer daqui agora, que eu gosto de nozes, só que tá acabando, né? Só tem duas. Eu tava pensando em pegar uma comida mais gostosa ainda. No caso, tem uma lanchonete aqui do lado de casa. Ah, e essa daqui é a minha mini casa, dá uma olhadinha, minha mini televisão. É, ela não passa nada, não, porque é uma televisão de brinquedo de um humano. Mas, mesmo assim, é muito bacana. Ah, se eu não me engano, essa daqui é a lanchonete. Faz muito tempo que eu não entro aí, mas talvez aqui dentro eu deve ter alguma batata. Deixa eu virar o esquilo. Modo esquilo. Calma aí, calma aí. Meu Deus. Olha lá, eu tô ouvindo algum barulho. Sim, sim, sim. Ah, sim, as mini batatas, elas estão ali na caixa do fundo. Mini batatas? É, já já você pode vir pegar aqui. Isso, isso. É, isso daí. Já já tô entregando, beleza? Ah, cara, eu tô... Você pode vir entregar aqui, ó. Não tem trava de entrega, você mesmo já vem pegar aqui. Eu faço um descontinho até pra você, ó, que você sempre compra aqui, né? Mini batata. Beleza, beleza. Tchau, 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 tchau. Gente, é o seguinte, olha só. Eu não consigo comer uma batata gigante daquela ali. Porém, uma mini batata eu consigo. Interessante. Esse aqui é o único produtor de mini batata do mundo, do mundo. Tá legal, eu vou entrar aqui, ó, pra esse lado. Aquele cara gosta muito de mini batata, né? Eu vou ganhar uma grana boa. Calma lá, calma lá, calma lá. Uau, pula, pula. O esquilo ali é um esquilo. Ô, esquilo, vem aqui. Ele me viu. Você aqui. De novo. Vem, calma lá, calma lá, gente. Meu Deus do céu, ele vai me... Ele vai me caçar. Calma aí, deixa eu passar aqui por baixo. Aham, ele me jogou bolhas. Meu Deus do céu, que isso? Todo mundo sabe que a fraqueza de um esquilo é bolhas. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Vem aqui. Ai, ai, que isso, cara? Ele é muito bom. Corre, corre, corre. Não, 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 não. Vem aqui. Vem aqui, menino. Vem aqui, esquilo. Vem aqui, esquilo. Ela não conseguiu, meu Deus do céu. Sai, vem aqui. Não vai, não vai. Entrei, entrei, entrei. Quebrei aqui. Olha só, eu tenho uma mini pá aqui que eu consigo quebrar as... Meu Deus, peraí, peraí. Beleza, consegui. Certo, deixa eu aumentar aqui o espaço que eu quebro. E aí eu vou quebrando pra passar por aqui. Deixa eu ver. Consegui. Certo, vou jogar isso daqui fora. Vai. Vem aqui que eu tô vendo. Não, ele veio, ele veio, ele veio. Calma lá, calma lá, calma lá. Eu tô vendo, é melhor que rato. Meu Deus do céu. Eu vou pegar a vassoura. Eu vou pegar essa vassoura. Não, ele veio com a vassoura, não, 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 não. Calma, calma lá, calma lá. Vem aqui, menino, vem aqui. Vou me esconder lá da batata. É isso. Vem aqui. Aqui, aqui. Ai, meu Deus. É sério? Calma, eu achei que ia dar certo. Não! Vem aqui! Peraí, já sei, já sei. Eu vou usar meus poderes. Agilidade! Meu torno de me dificultou tanto assim. Vem aqui. Agilidade, agilidade total. Meu Deus do céu, eu não consigo, eu não consigo passar por aqui. Meu Deus do céu, eu não devia ter comido aquelas nozes. É a não, eu devia ter comido aquelas nozes. Vem aqui, menino. Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá. Pô, aqui o da Índia. Eu vou me esconder aqui, gente. Eu tive uma ideia. Eu vou destrair ele com meus poderes aqui. Eu consigo lançar uma nozes. Vou tampar. Ai, ele me tampou aqui, cara. Olha só. Vou jogar umas nozes. Ali, ó. Jogar umas nozes. Lança nozes. Isso, isso. Isso daqui é o quê? Eu sou campeão em jogar nozes. Tá legal, tá legal? Agora é a hora. Eu vou passar por aqui. Ai, vamos lá, vamos lá. Deixa eu tampar isso daqui, né? Ah, ele me tampou, cara. Tá de brincadeira. Tava muito bom pra ser verdade. Tá legal, tá legal. Menino. Mini batatas. Aqui eu achei. Mini batatas assadas. Perfeito. Tá legal. Aqui tem mais mini batatas e uma mini bomba de fumaça. Mas por que eu vou querer uma mini bomba de fumaça? Eu não sei, mas tá legal. Tá perfeito. Cadê? Ah, velho. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse batalho é importante. Ai, meu Deus. Calma lá. Consegui, consegui. Passa por aqui, passa por aqui. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo passar por aqui Isso, isso, consegui Ô, Lulu Que isso, que isso, Lulu? Ele ficou desesperado e maluco, cara Tá legal, consegui aqui, ó As minhas mini batatas Que coisa boa, gente, eu vou poder comer batata à vontade Ai, meu Deus do céu Olha o tamanho da batata Ai, que beleza Ai, que beleza de batata Que beleza de batata Mas o que será que era esse tal de Lulu Que barulho que é esse? Que voz que é essa? Uma voz grossa? Tô sentindo o cheiro de esquina Que barulho que é esse, gente, eu tô com medo Calma, calma, calma aí É um gato Ai, meu Deus Você é meio pequeno aqui Você é mó pequenininho Por que você quer as minhas mini batatas minhas, hein, seu pilantra? Qual que é o teu nome, primeiramente? Eu sou o Lu Você tem uma voz grossa dessa? Chama Lulu, cara? Ai, meu Deus do céu Tá de brincadeira A muita está rindo de mim, né? Eu tô... Porque achei engraçado aqui Achei engraçado Ai, ai Eu já tô metendo o pé aqui Já tô metendo o pé Fica aí, ó, babalhão Fica aí, metendo o pé Você se distrai Eu já tô vazando já Corre, corre, corre Você tá onde? Só pra eu ver Ai, não te interessa? Não te interessa, rapaz Eu não vou te falar mais nem lascando Eu tenho mini batatas aqui, hein Tem mini batata? Tô aqui perto do mercado Ai, meu Deus Que isso? Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Calma lá, calma lá Eita, tem um negócio no seu olho aqui Deixa eu ajudar você aqui, ó Não, obrigado Tem um negócio aqui, ó Cara, que isso? Precisava disso aqui, ó Deixa eu te mostrar o que é o negócio na sua cara Toma! Você... Você roubou o que não é seu Volte aqui Deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui Entre a minha casa E aqui o lugar mais seguro da... Segurante, é E aí? Segura e se eu quebrar só Você é pequenininho Como assim? Você é um gato Você não tem esse poder todo aí Será? Ai, meu Deus do céu Calma lá, calma lá Vem aqui, vem aqui, seu gato Vem aqui, seu esquilo Vem cá, vem cá, vem cá Sai daí, não seja um esquilo covarde Olha o seu tamanho, meu tamanho Como é que eu vou te enfrentar, cara? Eu sou um bebê esquilo ainda Calma aí Quantos anos você tem? Três Nossa, você é adulto, cara Eu tenho só... Aqui, ó Eu tenho três semanas Você é velho Você é velho, três meses Velho É, você é um... Pra um bicho, você é velho Eu sou aqui, ó Eu tenho só três semanas Doutor! O que é isso? Doutor? O que ele tá falando? Onde que ele tá indo, gente? Ele fugiu, ele tá indo lá pra aquele laboratório hospital ali Sei lá que negócio que é esse Ah, cara Que bom Conseguimos 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 aqui, ó Se livramos dele ali, ó Agora ele vai ficar lá Agora Triste, chorandinho Dá certeza que é isso aqui Deu tudo certo O que é isso? Ele... 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 O que é isso, gente? Ele virou um tigre Acho que melhor Acho que melhor Eu vou me mudar Não, 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 não Isso aí Não, não Quebrar minha casa é sacanagem, cara Nem tô aí mais, cara Nem tô mais Precisa disso O problema é seu Precisa disso, cara Ai, não, não Não, não Não, não Como assim você não? Peraí Você era aquele gatinho laranja Que tava aqui perto agora há pouco? Exatamente Olha só Eu queria pedir desculpa Ah, eu queria pedir desculpa Desculpa Devolva as mini batatas Ah, tá legal Tá legal Eu vou devolver as mini batatas aqui, ó Vou devolver aqui Toma que malaga de semana O que é? Dardo, dardo, dardo Dardo, dardo, dardo Não tá dando mais certo Meu Deus do céu Calma lá Vem aqui Corre daqui Corre daqui Gente, eu tive uma ideia Eu acho que o único jeito É ir nesse tal doutor aí Talvez ele me ajude A ficar tão forte Tão grande Tão poderoso Quanto aquele tigre ali Meu Deus do céu Ele tá me procurando esse tigre Bem, o bom que ele soltou esse fogo Eu não sei nem como ele fez isso Já que ele é um tigre Mas eu tenho que ir lá descobrir O condicional de doutor aí Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Tá legal Eu acho que é esse doutor aqui Que vai me ajudar A ficar do tamanho, sei lá Daquele tigre lá, pilantra Tá legal Subi aqui Sobe aqui Sobe aqui Ótimo Certo Mas como é que eu vou fazer Se o doutor me ouvir aqui Tá legal Tinha uma ideia Deixa eu passar por aqui, ó Vou construir um caminho Pra eu passar Tá E eu vou ter que dar um jeito De fazer ele me ouvir Eu só não sei como Porque ele é humano, né Ei E aí, esquilinho Peraí Você Você tá me ouvindo Você quebrou minha porta Não Minha parede Não, eu tô colocando de volta aqui É impressão sua É impressão sua Aqui, ó Coloquei de volta ali, tá vendo Enfim Mas tem um Não, não, não Ali é impressão sua Tá legal Já tava assim já Quando eu cheguei Agora me diz uma coisa Que é Calma, calma Pera um segundo Você tá conseguindo me ouvir tranquilamente? Sim, eu tenho uma audição muito boa É, mas isso não é normal Assim, eu já ouvi pessoas com audição boa Mas não tanto É que eu sou o doutor Ah Agora não faz sentido também Mas tá bom, né É Ó, doutor Bom, o que você quer, esquilinho, hein? Eu vi que você transformou aquele gato em um tigre, né não? Aquele gato Ah, sim, sim Então, e aí eu queria O Lulu, né Pedi pra você me transformar em um dinossauro Se desse pra eu acabar com ele Não Não, não é assim que funciona, né Ah, Lulu Eu só transformo você em uma versão maior Oh, meu Deus Mas ele lá se transformou num tigre Por que eu não posso virar um dinossauro? Aí é Porque, né Ele é um gato Tigre tem a ver com gato Ah, entendi Eu sou um esquilo, então Eu tenho a ver com dinossauro Pode me transformar em dinossauro, então Vai lá Pega isso daqui, vai Eu tô brincando Então, o que você conseguiu fazer Pra eu ficar forte, grande, poderoso Pegar o quê? Mas não é de graça Aham Mas eu sou só um esquilo Eu não tenho nem em casa mais Infelizmente Você vai ter que dançar Dance Dançar? Tá legal É Bem, por sorte você está falando com o esquilo dançarino da região Eu fiz um curso de dois dias Já que eu tenho três semanas de vida Ah, sim, sim Dá uma olhada Toma Olha só como eu sou o colega Ah, agora na forma esquilo Olha lá Olha lá Mas eu não consigo ir na forma esquilo É difícil Eu só consigo é assim mesmo Toma Ah, ah Ah, ah Que mudou bem Tô vendo aqui, ó Tô vendo Quer mais uma? Quer mais uma? Quer mais uma aqui, ó Ah, vai lá Toma Não, não, não Sou um esquilo, sou um esquilo Ah, vou postar no YouTube Isso daqui vai viralizar Com certeza Com certeza Pode postar aqui, rapaz Pode postar que vai viralizar sim Bom, pode pegar Ah, tá legal E esse daqui eu tenho que tomar, é isso? Exatamente Tá legal Vou tomar Eita Tá tudo Tá meio Tá meio amarelo aqui Minha minha cara Ah, que isso, rapaz Eita, nós Eu fiquei gigante Eu sou um esquilo Que eu falei Legal, gostei Falei que não dava dinossauro É, eu não sou um dinossauro Mas eu sou um esquilo gigantesco Bacana Tá legal Como é que eu vou sair daqui agora, doutor? Não sei se eu consigo Ah, vem aqui, vem aqui Não, sai da porta Ai, meu Deus Ai, desculpa, perdão, perdão, perdão Tá legal Certo Tá legal Vou passar por essa janela aqui Pode ir, vai Eita Preciso quebrar um pouco o teto também, doutor Que eu não consigo passar também Não, não, calma Por que meu teto? Ah, eu não sei Consegui, doutor Muito obrigado Agora, é, doutor Você vai apagar esse vídeo depois, obrigado Oi? Me diz uma coisa, doutor Ah, o quê? Isso daqui é permanente Esse negócio que você é feito Três minutos Dura três minutos Você não falou isso, doutor? Preciso usar agora Aqui então Meu Deus, três minutos, gente Tá legal Deixa eu apagar esse negócio aqui Ô, teu pilatra Teu sem vergonha do Sem vergonha do tigre Vem cá Que me enfrente Se você for um tigre mesmo Tô duvidando se ele é um tigre mesmo Não é tigre Ué, não Eita, não é tigre não? É, então Cadê você aqui? Rapaz do céu É, pra você É Lulu Eita, o esquilo ficou Eita, Lulu Eu não sou simplesmente o esquilo agora Eu sou o esquilo Entendeu? Toma aqui Peraí, peraí Tem um pouco no seu olho O que tem no meu olho? Pode, pode Toma Que negócio que é esse cara? Calma aí, cara Calma aí, cara Calma aí Eita, meio mancada Tá legal Vem aqui Então, me enfrente É mesmo Você tem esses poderes mágicos Eu não sei de onde você tirou esse negócio Tigre, faz isso Seu sem vergonha E você, esquilo, solta a noz agora Eu jogo a noz É diferente Toma aqui, noz Toma, noz Toma, noz A noz é mais precisa e forte Poderosíssima agora E o fogo O fogo é forte também Tá legal Toma aqui Toma, toma Tome Isso mesmo Gente, eu tô sentindo aqui Que o tigre tá ficando cada vez mais fraco Toma Toma aqui Você é forte, mas eu sou mais Eu sou o tigrão Ah, é mesmo Vem aqui Vem cá aqui, ô Pão de do tigrão Que eu vou dar uma caldada na tua cara Toma aqui Eu vou queimar tua casa Eu vou queimar tua casa É mesmo? Eu vou quebrar essa manilante aqui, meu parceirão E aí? Não Você não faria isso A tua casa aqui Você não quebraria todas essas batatas Pera, antes disso Onde que é a sua casa? Só pra saber Você pode me falar só rapidinho Onde que é a sua casa? Aqui, ela O que? Minha casa? Não tenho casa Eita Bem, que triste Tá legal, vamos lá Continuando Toma aqui Toma aqui É isso mesmo Tá legal, gente Parece que ele tá cada vez mais fraco mesmo Ele tá começando a ficar mais lento Peraí, peraí Já era pra você, tigre Já era pra você Não tem essa de pausou Cansou? Cansou? Então é isso, tigre Calma aí, calma aí Eu vou acabar Fazer uma coisa aqui O que? O que que foi? O que que foi, tigre? O que 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 foi? Ai! Ai! Tu se envergonha Vem cá que eu vou acabar contigo Toma! Toma aqui! Toma! Vem cá! Vem cá! Toma! Toma aqui! É isso! Já era Quais são as suas últimas palavras? Ô tigrão Eu Só espero que Que o que é? Que o que é? Que você não come essas mini batatas Ah, é mesmo, meu parceirão Eu vou comer sim Vai! Três! Dois! Um e Ah! Já É É É Tigrão Calma aí, tigrão Calma aí, meu Deus Não faz isso não Você vai querer matar, rapaz Eu sou só um esquininho Eu Eu sou só um esquininho Meu Deus do céu Calma lá Meu Deus do céu Ai, não, 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 não Ai, se esconde o voo dessa construção aqui Meu Deus do céu Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Ai, sobe aqui, meu Deus do céu Eu tô lascado, gente Eu tô lascado demais Ele tá jogando fogo aqui Calma, esquilo Calma aí Esquilo, é Tigre Calma aí, esquilo Lulu, Lulu, calma aí Olha só, calma aí Deixa eu só falar uma coisa pra você Você por acaso conhece bomba de fumaça? Já viu isso aqui? Não viu, não? Não, não E esse aqui? Toma! É isso aí, jogamos ele Que isso? Ele tá, ele caiu nessa O que é isso aqui? Não, me sai daqui Me sai daqui Ah Você não consegue sair dele Porque isso é muito grande É, o grandalhão Não Ah Você é um gato que não sabe escalar Ah, é? Ei, ei, ei Aí, vem aqui Aí, cai Aí, aí Meu parceirão Isso aqui é perfeito Não Tá legal Quer saber de uma coisa? Eu vou deixar você aí Ô, tigrão E agora Valeu, Lulu Eu tô indo lá pra minha casa Comer minhas batatas, ok? Ai, meu Deus do céu Que casa? Boa pergunta Agora eu tenho só metade da minha casa Da metade da minha casa, no caso Hehehe Você vai ver Vem, gente Você vai ver Olha só Pelo menos aqui, ó Conseguimos as minhas batatas Mini batatas assadas Assim, ó Hã? Hã?